Conectar para educar, incluir e inovar. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Conexões IFES, o podcast do Conexões IFES 2024. Eu sou Isabela Baltazar, jornalista, produtora cultural e professora doutora de literatura. Vou fazer rapidamente minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou usando uma camisa de botão rosa, uso óculos de grau e fones de ouvido. Eu estou sentada a uma mesa com uma toalha cinza, tenho à minha frente um microfone. Atrás de mim tem uma construção e mais à minha esquerda ao fundo um campo de futebol com muitas árvores atrás. Bem, o Instituto Federal do Espírito Santo se faz presente em todas as micro-regiões do Espírito Santo. Dos cursos técnicos aos doutorados beneficia mais de 40 mil estudantes. Para saber de tudo isso, a gente está no Instagram, no arroba IFES Oficial. Tem também um site oficial que é o www.ifes.edu.br. Lá, você que nos assiste nos ouve, fica sabendo de tudo sobre a instituição, agendas de acadêmica, de eventos, enfim, sobre os cursos. Tem tudo lá. Gente, aqui no podcast Conexões IFES, eu faço um convite de encontro com alguns dos líderes que estão participando do evento Conexões IFES 2024. Aqui a gente propõe um diálogo reflexivo sobre os desafios e a educação na atualidade. Por isso, agora eu vou conversar com o professor Bernardo Kipnis, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Professor, seja muito bem-vindo ao Conexões IFES 2024 e também ao Espírito Santo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite para poder estar aqui presente com vocês. Eu sou Bernardo Kipnis, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Sou homem branco. Estou vestindo uma camisa de mão comprida listada e ao meu lado tem aqui um campo, né? Campo de futebol e atrás de mim uma construção. Mas... Perfeito, professor. Obrigada. Professor, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre o desenvolvimento de políticas públicas, que a gente sabe que são estratégias de incentivos, de incentivos que são determinantes para a formação, para a criação de oportunidades, enfim, sobretudo para a juventude, né? Pesquisa, cooperação, inovação são algumas das principais ações quando a gente está tratando de educação, principalmente a voltada para a juventude vulnerável, enfim. Pela sua experiência, como o senhor tem visto esses novos formatos de curso de graduação que vão compreender essas realidades distintas e são potencializadores capazes de transformação social? Bom, eu vejo seguramente a política pública, ela é o caminho, a forma que você possa atender a sociedade e principalmente aqueles que mais necessitam. Eu penso que o ensino superior, principalmente o ensino público e a universidade pública, vem apresentando uma política de inclusão forte desde os tempos das cotas, né? Para negros e depois evoluindo e acredito que esteja caminhando nessa direção e os dados também vão mostrando como que a universidade se diversificou e como que ela passou a inclui mais. Então, acredito que na perspectiva, né? Do desenvolvimento social, do desenvolvimento integrador também, de criação de oportunidades, acredito que esse seja um caminho. E outro também são as parcerias, né? Com o setor privado, com empresas e principalmente a questão da inovação está presente. Então, acredito que esse é o caminho que está sendo trilhado nessa direção. Bacana. E pela sua experiência, esses novos cursos, professor, voltados para o mercado de trabalho, que estão formando profissionais que estão rapidamente sendo absorvidos, como tem sido visto, sobretudo, os cursos técnicos que estão formando profissionais para a área da tecnologia, da ciência? Eu acho, enfim, tem um papel importante aí, só que precisa levar em conta as mudanças também nos setores econômicos e as novas demandas que os cursos técnicos precisam atender. Já existe um leque bastante diversificado de atendimento, mas eu chamaria atenção para quatro setores que eventualmente precisam ser contemplados, que é o da economia verde, para atender a questão da sustentabilidade do meio ambiente, a questão da economia dos cuidados, que é uma área que começa a despontar e que necessita de uma demanda para atender, principalmente na medida em que a população vai ficando mais idosa, a economia digital, que essa realmente já vem sendo, já vem tendo aí um impacto importante e a economia da saúde também no todo com o que ela pode, precisa desse atendimento. Então é só para sinalizar que há novas demandas, novos setores e que os cursos, as instituições formadoras e os cursos técnicos precisam pensar em atender. Bacana. E o que o senhor tem visto pela sua experiência lá na Universidade de Brasília que vem sendo feito nesse sentido? A universidade tem aqueles cursos mais tradicionais e eu acho que a mudança ali é o mais difícil. Eu acho que essa parte técnico, embora tenha isso também na universidade, mas eu acho que essa parte técnico-tecnológica de formação profissional e formação técnica, os institutos têm um papel aí mais importante e de maior prangência em função também da capilaridade que eles apresentam. E os territórios que eles chegam. Que eles chegam, que eles alcançam. Isso é um grande fator, eu vejo, de disseminação, não só de concentração. Perfeito. Agora retomando um pouco sobre o que você falou sobre os campos, os quatro campos que precisam ser atendidos do ponto de vista da educação, eu queria falar um pouco sobre uma via que a tecnologia tem sobre a aproximação das desigualdades. Incentivar a educação de ciência, de tecnologia e engenharia matemática nas escolas públicas, a importância que isso tem para a formação e geração de oportunidades para a juventude. Principalmente essas que estão nos interiores ou nos territórios periféricos das grandes cidades. Como o senhor vê essa formação e a tecnologia chegando a esses grupos como via de transformação social? Você só vai ter a transformação se tiver uma formação de qualidade. Existe um primeiro movimento que é de inclusão e colocar todos na educação e todos na formação. Mas se ela não for de qualidade, não vale muito do ponto de vista de transformação. Então eu acredito que todo esse investimento nos institutos e do ponto de vista de também perspectiva, eu vejo que pode ser a própria educação pública, a qualidade dela e poder disseminar e atingir esses locais que de outra maneira não seriam atingidos. Então eu vejo a formação profissional e tecnológica, embora a universidade faça, também em alguns cursos e institutos, eu vejo como uma vocação, digamos assim, da identidade do Instituto Federal e talvez isso tenha que ser reforçado. Perfeito. E quando o senhor fala sobre educação de qualidade, como o senhor define essa qualidade? Vou lançar um desafio. Eu sei que é uma pergunta complexa de se responder, mas de uma forma ampla. Educação de qualidade. Existe a visão da educação de qualidade a partir de resultados de exames que demonstram, de alguma forma, podem ser referências para essa qualidade. Mas, de fato, a educação de qualidade é mais no resultado que se encontra da formação. Então, embora você possa ter esses tipos de avaliação, mas eu vejo a avaliação de resultados, pois a qualificação e tudo mais é que pode dar, sinalizar elementos para que, de fato, você julgue essa qualidade. É algo difícil, se fala muito, mas é possível se ver e se sentir, do ponto de vista de resultados, se a formação se adequou ou não. Agora, o que o mundo hoje vem mostrando, a realidade vem mostrando, é que não há uma separação entre a formação dentro de uma instituição formadora e o próprio local de trabalho onde vai ser absorvido essa pessoa formada. Então, no fundo, essa relação tem que ser muito mais forte, muito mais estabelecida. E essas experiências fora e junto ao mercado fazem parte de toda essa formação. A qualidade passa também por isso aí. Bacana. O Conexfazifes desse ano traz como tema os três verbos educar, incluir e inovar. E aí eu tenho perguntado para os nossos convidados aqui sobre como eles e elas vão trabalhar esses verbos na participação do evento. Como o senhor vai trazer para o seu momento? Na verdade, já participei agora de uma mesa cujo título era inovação para a educação relacionada a inovações, reorganização do currículo e tudo mais. Eu vejo que esses três conceitos são bastante pertinentes. Eu acho que a questão da inovação pedagógica, ela tem que ser colocada, porque o mundo hoje, a realidade hoje também mudou muito. Mas eu vejo que o importante são as pessoas perceberem e assimilarem a mudança. Porque senão vão ficar só conceitos. Eu falo de que é inovação, posso definir inovação, mas na prática ela não vai acontecer se as cabeças, não é? Se as pessoas realmente não assimilarem e quiserem. Porque a resistência também é grande. Porque você, de alguma forma, fica numa zona de conforto sem precisar mudar, mas de fato vai ser necessário. Então, a ênfase que eu dou é mais também em como as pessoas pensam e assimilam o conceito e que permitam executar. Do ponto de vista institucional, é bom dar o estímulo e criar possibilidades para que, pelo menos, professores inovadores possam executar suas atividades. Bacanas. E são muitas e diversas. Professor, para além da formação básica, eu quero falar um pouco mais sobre tecnologia, que é uma frente muito forte nos institutos federais, se é essa tecnologia. Do ponto de vista da informação... Para além da formação básica, de cursos como cursos de informática e sistemas primários de trabalho, o senhor poderia falar um pouco sobre educação, de formação superior dos profissionais, e como o senhor está vendo o estímulo dessas carreiras para o encurtamento das distâncias de gênero, né? A educação para meninas e jovens mulheres para a tecnologia tem sido uma realidade. A gente tem visto resultados de mais mulheres na ciência. como o senhor vê hoje esse cenário de formação de profissionais mulheres e como o senhor tem visto elas sendo absorvidas no mercado de trabalho e também dentro da educação de novos cientistas? Bom, essa é uma questão, né, já da... da questão do gênero e da discriminação que vem, né, de longo tempo. Agora vem evoluindo. De fato, você tem profissões ou cursos considerados masculinos, né, tipo engenharia, que cada vez mais você tem mulheres cursando e também absorção no mercado de trabalho. Mas ainda existe diferença. Seguramente existe diferença salarial para as mesmas funções. Isso aí as pesquisas vêm mostrando. Para as mesmas funções, homens acabam recebendo mais do que mulheres. Então, a realidade muda, mas não tão, talvez, rapidamente. Mas que, de fato, essa questão do gênero e dessa associação de profissões com gênero, ela está mudando e acredito que essa é a tendência, né? Agora, tem que, né, também uma questão cultural, uma questão já histórica que precisa também ser mudada. mas vem sendo mudada. Bacana. Professor, agradeço imensamente a sua presença, tanto aqui no Espírito Santo, quanto aqui no podcast do Conexões IFES. A gente se vê numa próxima, sim, ou em Brasília, ou no Espírito Santo. Muito obrigada. É isso, gente. Conexões IFES 2024 continua. Como eu sempre digo, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. 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 O que é isso?